O dia em que eu quase matei os meus amigos Galera, essa gameplay de Outlast Trials foi gravada quando o jogo ainda estava em acesso antecipado E eu passei tanta raiva no final da partida que eu quase quitei do game Junto com a minha namorada Ju e os meus amigos Netox e Maximus Nós enfrentamos o nosso pior pesadelo até então Será que a gente vai tancar o bostil? Se liga Então vamos Mas é que aqui pra mim tá dizendo que tá no... Por que a gente não consegue entrar? Oxi! Alguém veio junto comigo, mano! Fui eu, mano, fomos abraçadinhos, velho Caralho! Eu não vou sentar no banco batizado, é isso Eu gosto, eu acho ele mais cheiroso Ai, que medo, velho Eu queria sentar do lado da Ju, licença, deixa eu sentar aí Eu não consigo sair, eu tô preso Não dá pra sair Desculpa, amor, então tá bom, eu vou vir aqui Boa sorte, gente Agora essa galera aqui, ah, o Gabs tá fazendo live na Twitch, né? Só o... Olha o Gabs, olha o Gabs, olha o Gabs, olha o Gabs do WhatsApp Você é o exterminador? Só nós podemos te dizer o que é verdade Há um snitch dentro da prisão, preparando para testificar contra a nossa verdade Vvvv.. Mija o snitch E nós vamos tirar de tudo Chd*** mano, é esse... Esse pássaro aborto Bom, vocês jogaram tutorial e isso é Out to last Então você já sabe como coisa que funciona Que que isso o caralho? O que é o maluco coçando o saco, velho? É, se fosse só coçando o saco, tava bom, mano. Que mojo, velho. Oh, agora o áudio vai ficar muito bom. Oh, gente, é. Pior que agora o áudio é muito bom mesmo. Mano, eu tô me sentindo literalmente no brinquedo do Hopi Hari, velho. Tô nem brincando. É, era pra terem soltado a gente. Mano, e aí? Ué? E aí? Eu acho. Então. Então é gameplay de ver filme no cinema. Ah lá, tá chegando. Não, não, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ah, tá. Cara, não me assusta, já que a gente já sabe gameplay de cinema. Amor, vem comigo. Aqui. Pode ir embora já? Sai daí, Matos. Vem, Gabs, vem comigo, vem comigo. Vai, vai, vai. Ai! Vem, Gabs. Eu acho que ele não conseguiu. Ele não deixou, só na outra, velho, droga. Agora, agora. A gente tem que infiltrar a base, então. Só segue os dois pro player. Tá. Pegue os pro player, uhuu. Caralho, um monte de maletinho, velho. Eu vou fazer barulho, eu vou fazer barulho, eu vou fazer barulho, eu vou fazer barulho. Não, não, ajuda não, Maximus. Deixa eu... Vai, morro. Ai! Eu tô uma porrada, eu vi. Porra. Tá, e aí? Metox, metox. Metox. Oi! Vem aqui, vem aqui. Vem, Gabi. Faz aquele esquema. Também, né, amor? Você viu o louquinho que vai lá mexer no momento? Oh, 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 oh. Oh, Gabi, deixa eu testar um negócio aqui. Ah. Pisa aqui rapidinho. Por que você botou a mina aqui? É pra testar o bagulho? Ah, não deu. Droga. É, eu quero ver se eu tiro a lei agora, trouxa. Ah, boa, boa. Detox, olha pra cá. Olha pra cá rapidinho. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Maximus. É, dá pra dar pezinho mesmo? Maximus! Abre a porta só, abre a porta. Eu não consigo abrir a porta. Ele tá correndo atrás de mim, caralho. Tá, tá, vem pra cá. Ai, ai, o menino que grita. Ai, puta que pariu. Nossa, eu tô todo fodido. Não, Netox, você tá com todo mundo aí, velho. Meu Deus. Meu Deus! Vocês são muito burros, cara. Por que vocês trazem aqui? Aqui, na mina. Na mina, aqui, na mina. Eu abri, eu abri. Eu abri, eu abri. Na mina aqui, pra estunar ele. Na mina aqui. Alguém jogou o bagulho. Passa pela porta, gente. Vem, 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 vem. Aqui, ó, aqui na porta. Aqui pra cá, gente. Aqui pra cá, aqui pra cá. Vem aqui. Vamos, amor, vamos, amor. Corre. Não. Vem pra cá, gente, que aí não dá pra trancar a porta. Eu tô tentando, mas o cara tá passando bêbado aqui. É aqui, ó, doente. É aqui, cara. Aqui. Ah, é esse aqui, ó. Não, eu tô pro outro lado. Cara, eu tenho que esperar pra botar outra bota. E, ó, passa por aqui, ó. Por aqui, ó. Pelo chão, tô aqui. Ai, ai. Gente, aqui, ó. Gente, aqui, ó. Gente, aqui, ó. Caralho, tem muita porrada. Meu Deus. Pera aí, eu tô atraindo o cara aqui. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu Deus. Caralho, mano, que medo desse jogo, do cacete, véi. Ó, fica aqui no gás, Gabs. Gabs, Gabs, fica aqui no gás. Não, Gabs, tá cheio. Eu não tava cheio. Tava sim, tava sim. Ah, tava sim, eu tinha recado. Caralho, tá cheio de sangue, né, Tó. O que você fez, mano? Mistruei. Ah, não, velho. Ih, eu vou aqui. Achei fofo. É isso, galera. Agora a gente tem que ir pro... Pro X9. E o cara tá lindo, ó. Eu acabei de fazer ele passar. Meu Deus. Ah, tem que voltar pra cá. Eita porra. Você vai, né, Tóx? Nada. Ninguém quer nenhum, mano. Relaxa. Tropecei, calma aí. Ah, não posso esforçar aqui, droga. Calma, mano. É f... Não, Max, você tá... Você tá adiantando as coisas, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos deixar o que você... Não, vocês vão tomando seus cus. Peraí, porra. Não, não. 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 Ah, esse cara aqui dá item. Não, não. Não, não. Não, não. Ah! É pra recarregar teu especial, teu pick. Ó, vamos cada um tentar achar um gerador? Vamos, cada um vai pra um gerador. Vamos. Não, eu não vou fazer, não. Dá pra ir, dá pra ir. É tranquilo aqui. Ó, enquanto a gente segura, cês passam, aí vocês seguram pra gente. Pode ser? Tá bom. Eu não confio muito, não. Vem, amor. Cheguei, amor. Tá pesado. Então fica aí. Tá pesado. Então fica aí, uai. Ué, não cai, não? Eu vi, né, o ataque. O ataque tá aqui, mano. Caralho. Ó, olha o nome desse bicho, Max. Você viu? Que carro. É o cara gritando, o cara gritando. Ai, caralho. Ah, o cara tá lá, eu tô brincando. Ah, mano, tem Slender, velho. Não, cara, que grito. Meu Deus. Ele foi pro outro negócio ali. Ah, mano, o maluco tá pegando a esquina, me esperando. Tá com dor de cabeça, amor, que é o moreflexo. É isso aqui? Não, não é isso aqui. Ô, gente, lá tem uma coisa muito lenta. Ô, entra aí nessa porta. Moro! Pera aí. Eu vou botar uma mina aqui, eu vou botar uma mina aqui. A Juliana tá morrendo. A Juliana tá morrendo. Ainda bem que eu peguei o bagulho, irmão. Ah, dá pra curar, beleza. Tá vindo o policial. Tá, menos mal. Pronto, amor. Tá bem? Ó, o policial tá atrás de vocês. Caralho, mano. Ele estourou. Ele explodiu na mina. É isso aí, tio. Traga o policial aí. Se você não é culpado, por que você arrumou? Coloque o quadro. Meu Deus, não. Meu pau, a céu. Ai, que isso? O que você está fazendo? Ai, mãe, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não esteja fazendo isso, o que é isso? Não, não. Aqui, achei a gasolina! Segura ela! Já botou de muita coisa, velho. Ah, é pro gerador? Eu achei vocês! Nossa, eu pude morrer! Eu também fiquei sozinho de um cara pelado aqui. E ele ainda tá... Ai, o policial! O policial! Cadê ele? Ele tá atrás da gente, literalmente. Tá nada, relaxa. Tá, eu tô enchendo a gaga. Gaga, gaga. Senhor! Ai, ai! Ajuda! Tá morta! Cura ela aí, cura ela aí! Ai, ai! Machucou! Dá pra empurrar ele, gente! Vem, caralho! Que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Não, é só pra mim. Peraí. Peraí. Ok. Tá, tá curando ali. Meu Deus do céu, velho! Que desespero! Pô, ele não pode me ver, né? Ele tá comigo aqui, ó. Ele tá comigo nos banheiros. Calma, caralho! Calma, calma. Faz o gerador aí, ele tá comigo. Ih, tem uns manequim mijando, cara. Pelado. Tô chegando aí. Do esperbo. Do esperbo. Ai, caralho! Não! Vocês fecharam a porta na minha cara, seus... Vocês fecharam a porta na minha cara! Abre essa porra! Abre essa porra! Abre essa porra! O que é isso, mano? Mano! Ah, caralho! Meu Deus do céu, velho! Que que tá acontecendo? Ai, calma. O Gabis tadinho! Gente, cadê os outros geradoras? A gente não fez nenhum até agora. Vocês fecharam a porta na minha cara, vocês sabem disso, né? Eu nunca fiz isso não. Tá voando, tá? Tá maluca, mano? Vocês estavam voando, velho! Não, você é psicologista. Não, depois você tá... Aí, ó, o Maximus na direita. O Maximus na direita ali, ó. E aí a gente vai... Eu não consigo enxergar nada. Você tá com visão notônima? É, eu tô, mas... Eu vou te ajudar. Por Deus. Ai, eu tô malaca! Claro que malaca! Ah, tem um moço aqui. Mo Shad, mano. Sentadão aqui. Boa tarde! Não rir não, mano. Tô maluco. Ai! Ai, caralho! Ah, gente! Eu, eu, eu achei o lockpick, tá? Caralho, lá doa, meu jogo lá doa! Abri, abri, abri aqui, abri aqui. Abri aqui com o lockpick. Não sei como, mas eu tinha achado o lockpick no meio das perdidas. O que é isso? Foca nos geradores. É, rig recharger. Onde que eu boto isso aqui? Não, esse é pra recarregar o pé especial, não? Não. Gente, foca no gerador. Isso, isso, isso. Cadê o bicho? Então... Não sei o que eu tô pegando. Antídoto. Polícia tá vindo, gente. Ah, tá. Eu já tô com sanidade cheia. Eu, eu achei gasolina. Eu, eu achei gasolina. Só achei o jeito. Comece. Eu tô... Eu duro a meu leg. Polícia! Obrigado por fechar a porta em mim! Bussanha! Eu não tenho o lockpick! Caralho, gente. Isso aqui não tá legal, velho. Nossa, que muito louco esse som, todo fudido! Ah, só tem que puxar a porta em mim. Caralho! Eu não gosto de... Eu não gosto de... Opa! Peguei isso aqui, nem sei o que é. Ah, pra reanimar os parceiros. O que é que eu faço? Aí, foi. Calma, sou eu, Neto. Eu ouvi seu vim daí, velho? Eu tinha, mas eu já usei, eu tinha. Ai! Gente, eu pensei que tava sem querer. Caralho, ele vai comer. Qual por que você dropou, idiota? A gente tem que achar o multiple lockpick. Joguei difícil, velho. É, tem um negócio que... É só pausa. Lockpick não, gerador. Ó, onde tem o... Onde tem o... Falou pra pegar o tijolo em algum lugar aqui? Ah, não! Vai tomar laca! Já tá carregado? Onde fica os caras tão... Não me segue não, caralho. Ele tá bem na sua frente. É, eu não tô sozinha não, velho. Ele tá vendo uma bolinha. Eu tô malaca vim aqui, mano. A culpa vai ser sua. Ó, o auto malaca saiu do lado de vocês. Vocês estão no gerador? Vocês estão no gerador? Não, eu não achei o gerador ainda. Tá, eu tô indo com você. Eu tô com a gasolina na mão, cara. A gente tem que achar um gerador. Ai, eu tô com medo! Fica agachada! Fica agachada! Fica agachada! Fica agachada! Sou eu, cara! Todos nós! O seu bebê! Todo mundo está convidado! Ah, não! O que é isso? Já entrou a psicose de novo em alguém. Foi a Ju, foi a Ju. Tem que encaixar o... É aleatório? Eu usei, eu usei. Eu achei um. Eu achei um, eu achei um. Aonde? Cadê, cadê? Cuidado, ele vai tomar choque. Tá ali? Não, eu tô... Eu não, eu usei já. Não, gerador só. Cadê, cadê? Não, gerador. Não, eu achei o gás. Gás? Que gás? É. Tu tava louco assim. Ah, não, mas... Aê, deixou... Ei, vamos pegar o... Cuidado, a gente tá do lado. Ai, ai, que susto! Carrega essa bateria, agora eu tô com a mão vazia. Não, não, não! Sai! Tá prendendo, galera. Tá prendendo. Saiu que toma essa porra! Ai, caralho! Saiu que toma, velho! Hum... Mata, cadê esse outro gerador de mundo? Cora, você não quer levar a gasolina um pouco? Cora, você não quer levar a gasolina um pouco? Tomei. Ah, cheio de um gerador aqui. Cadê? Medo? Ah, é verdade. É, ele tá comigo. Traz ele para a carona. Ai, eu tenho 6, cara. Tô levando. Tô levando. Tamo do lado da viatura, amor. Tem uma gasolina aqui do lado. O Gabs tá dentro. Volta a trazer gasolina, Gabs, agora. Oi, galera. Ó, tem uma bateria ali pra quem precisar. Eu preciso urgentemente da bateria. Eu acho... Não, ele viu a Juliana. Não, ele viu a gente. Ele viu a Juliana. Gente, gente, gente. Calma aí, mulher! Calma aí! Mulher! Traz ele pra nós! Eu tenho tudo. Ela destruiu a porta. Oh, vocês conseguem ver? Conseguem ver uma banca? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, cadê ele? Caralho, mano. Ele fica rápido, corre! Pera aí, eu vou botar uma bomba aqui. Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí. Calma aí, cadê ele? Caralho, mano. Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí! Estourou! Estourou, 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 estourou! Estunei ele, estunei ele, estunei ele. O meu... o meu vidão tá na porta! Abre essa porta! Abre! Pobre! Porra! Eu tenho um tijolo! Tem coisa aqui, gente, vocês não viram? Tem que reiniciar o gerador ainda. Eu já enchi! Eu já enchi! Meu Deus! Que isso! O cara pulgou! O cara pulgou! O Goku! Alguém não terminou o circuito aqui. Então termina, como é que termina? Não, já fiz. O cara é perto. Ai! Boa! E agora? Agora a gente vai embora. Ah, é? Caralho! Onde? Aqui! Cuidado! 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 Segura! Segura! Caralho, mano! Vem, amor! Vem, vem, vem! Você é um otário, mano! Vai se fuder, cara! Tá, agora a gente tem que levar o X9. Agora vai ter mais... Agora é a parte legal! Agora é a parte legal! Puta aqui, cara! Jesus! Gente! Vem cá, rapidinho! Vem cá, rapidinho! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Cês viram isso aqui? Meu Deus! Morreu do melhor jeito, mano! Então é assim que cê faz uma conexão direta? É assim que cê faz uma conexão direta, mano? Olha isso! Caralho, velho! Vem, vem, vem cá! Que copia de ausilete é? É, da ausilete... Mano, cê desviou muito dele! Cê desviou, mano! Mano, cê foi muito ninja! Ó, aqui, ó! Ai, otário! É aqui? Ah, é aqui! Ow! Cê é essa porra! Poxa, é uma garrafa, velho! Vai lá, pega a garrafa! Ai, caralho! Não, já peguei! Ai! Deixa eles me levarem, deixa eles me levarem! Caraca, maluco, me levou muito forte! Ó, tem um negócio aqui! Isso que? Isso que? Ai, deu até medo, velho! Deu até medo! Ai! Pode levar o X9 pra nós ali? Faz favor, leve o cara aí! Oh, meu Deus! Leva aí, Marcos! É, esse é o X9, leva ele aí pra nós! Vem cá, mano, abre! Então pode soltar, tá? A gente não pode só matar o cara, velho? Tem que fazer toda essa cerimônia do caralho, velho! Ah! Ah! Tem um coração aqui! Pista coração! Tem um coração que tem que procurar nos corpos! Esse símbolo que vocês estão vendo é a chave que vocês tem que procurar! Caraca, como tem um símbolo, vocês tem que achar o corpo equivalente ao símbolo pra você poder pegar a chave! Jogos mortais demais! Agora começa a diversão! É, então, é muito jogos mortais! Agora começa a parte legal! Tchau, gente! Tchau, salvei pra vocês! Mas falou por quê? Manda muito pro gado! Eu tô escondido no armário e eu tô vendo outro lugar do mapa! Eu tô pensando que ela me levanta de cara e eu tô no armário, mano! Caraca! É isso, né? Ah! Nossa, eu acabei de ver o gado de levar um porradão! Caralho! Licença! Não creio que você trouxe o cara da puta pra cá, Gabi! Ai não! Mano, o pé é grande, cara! Caralho! Caralho, peraí! Vou tomar vinho, vou tomar vinho! Caralho, peraí! Vou tomar vinho, vou tomar vinho! Calma, Juliana, eu tô vendo pra você! Vai levar o carinho! Vem cá, Juliana! Calma, calma, pera! Ai, minha bateria! Oh, shit! Ah! Ah, era um fake! O quê? O quê? Ah, era um amigo fake, né? Ah, era um amigo fake, né? Opa, pariu! Posso nem ser o que eu fiz, só buguei! Ah, eu ia assantar na barriga, peraí! Ah, eu ia assantar na barriga, peraí! Ah, achei que você tava dando um beijo nele! Achei que você tava... Ah, comida boa! Tchau, Netox! Achei que eu tô dando! Puta que peraí, tchau! Puta que peraí! Puta que peraí! Puta que peraí! Ah, eu ia assantar na barriga! Eu ia assantar em um bicho gelo! Puta que peraí! Ah, ai você que era na barriga... Ah, a gente ia dar... A Juliana tá... tá todo dói já agora. Vem cá, Gabi, me ajuda aqui. Mas que é todo dói? Ah. Me ajuda aqui, mano. Detox! Vem daqui, não. Nossa, eu buguei! Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Gabi, me ajuda aqui. Tá. Oi, Maximus. Oi, Maximus. Caralho, as viaturas, os policiais? Caralho, já tô. Eu, Maximus, eu tô maluco, tá vindo bicho. Caralho, Netox, tem que caçar as coisas, mano. Senão você vai conseguir o bagulho. Ah, tá pra quê? Morra, cadê a... cadê a rua, Morra? Aqui. Oi, Morra. Eu tô conseguindo vocês. Não paro quieto. O bicho tava louco vindo. Ah, fora que vocês morrem também. Que é... Nossa, eu tô lagando, irmão. Essas pistas, eu não tô entendendo. A pista... Mano, vocês tão me ouvindo, velho? Tô, tô aqui do seu lado. Tô te ouvindo. Ah, e me responde essa porra? Eu respondi! Ai! Cara, maluco estranho, velho. Mano, nossa, os blue lags me atrapalham muito, irmão. Você tem lockpick? Tem, tá, beleza. Tem. Morra! Fudeu! Fudeu! Sai daí! Caralho. Achei uma Coca-Cola. O que é isso? Mano, eu tô empolgada, mas eu não vou me mover, não. Caralho! Nossa senhora! Ai, que nojinho. Olha duas caras aqui. Não sei o que é isso. Ah, um lockpick. Ah, não. Eu quero lockpick, Paulo. Não sei o que é isso. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Ah, vou pegar isso aqui pra escusar. Ah, não. Já tá carregado. Porra. Ah, gente. Acho que eu vou de lockpick. É melhor, viu? É melhor. Caraca, o maluco com o cu pra cima. Onde é que vocês estão, velho? Eu tô numa... Que que é isso que eu fudei? Ah, vai se fuder essa sala. Onde é que vocês estão, cara? Eu tô te caçando aqui. Não sei. Ele encostou. Opa. Achei aqui. Tá. Pera aí. A gente tem que achar uma chave. A gente tem que achar uma chave que é chave de coelho. Caralho! 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 Eu amo pra mim! Caralho! Eu amo pra mim! Puta puta! Vai se c***, Maximos! Eu vou te encontrar. Oh! Não eu vou te encontrar! Opa! Eu já achei um. Não, mas tem que achar uma espécie de um. Eu sou loucinha! Ah, achei um choque. Calma aí, amor, calma aí. É que tá com o Julianinha, caralho, tadinho. Não, relaxa, eu vou levantar. Eu vou levantar, cabra. Vai, vai. Eu queria levantar, cabra. Eu vou levantar, né? Tá. Eu tô com uma seringa, mas não consigo usar. Ai, caralho! Achei outro corpo aqui. Ih, achei o... Achei o Lula aqui, o que é azul. Ixi. E aí? Ah, mano. Nossa, eu tô todo fedido. Caralho, jogar com internet ruim e eu? Eu te entendo, eu tô travando tudo. Pode pegar aqui e aqui? Ah, ok. Desculpa, eu não vi o que tava lá. Calma, mas isso eu não preciso. Eu só preciso de... De encher o lugar dele. Amor, cadê você? Deixar... É, o Bunny e o... E o Moon. Nossa, eu tô muito perdido nisso aqui. Ah, tem um brava, né? Táxi. Táxi. Ah, o botão. Desse botão. Ah, o peso de carne, que fofo. Onde é que abriu? Aqui. Por aqui, ó. Abriu, 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 abriu. Ai. Oi. Nossa, o Deus do Gabi, você quer... Para de arrombar a porta, por favor. Foda-se. Ah. Caraca, quanta coisa. Peraí. Né? Tomar umas cachaça aqui. Se o jogo tá dando isso, é porque vai dar merda, né? Não, a gente quer abrir essa salida. Ah, isso aqui é o Marabones. Ah, Marabones. Amor, o que você tá fazendo aí? Não, não. O que você tá fazendo aí? Eu sei que a adrenalina. Achei que era um... Um... Um, um... Um apóstolo. Ah, achei. Ah, achei. Ah, não. Não, mas claro. Por enquanto, não. Mas... Obrigado, Gabriel. Não entra tudo. Eu sei que é o seu! Meu Deus! Não, não dá pra entrar. Distrai ela. Caralho. Depois é pra cama, não dá pra entrar. Juliana, você tá usando 24 horas. É o que for. Por isso que você tá sem enxergar direito. Tudo sem bateria, já aproximou 4 horas. Então, mas se você ficar usando aí, você vai ficar sem bateria de ferro. Não, já tava usando, até agora ficou. E acabou. Eu vou focar dos objetivos, gente. A gente precisa achar os corpos. A de uma loja tá saindo. Caraca, mano. Achei... Oh, você acabou de passar reto de um. Ah, caralho. Ah, já pegou uma, é isso. Não, esse aqui... É, não, já pegou o gato, ele vai embora. Ah, eu ato malato, eu vou... Vem cá comigo, Juliana. Isso. Eu não entendi nada, velho. É, a gente precisa ir lá, Juliana. Eu tô com a filinha, cara. Não, tipo, é... É, procura nessa parte aqui, ó. Ah, eu tô com a minha guasquinha. Ah, eu tô com a minha guasquinha. Não, isso não... Não tem a ver. Ah! 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 Eu achei a lua, na lua. Puta, a lua vem pra cá, então. Onde você tá? Isso. Alô! Aqui, ó. Alô. Caraca, eu tô muito perdido, galera. Por que deu certo? Eu não sei. Você tá ali na frente. Achei outro corpo, achei outro corpo. Achei o corpo do olho. Achei uma chave, achei uma chave. Calma, não pega qualquer chave do olho. Ah, é o olho. Você achou o corpo do olho, você falou? Achei o olho. Tá aqui, tá comigo. Que pariu, Netox. Você tá vindo atrás de mim? Ele tá vindo com o bicho, Max. Mas você não falou pra eu vir? Você não queria que eu tivesse com a chave do olho? Caralho. Oi. Oi, amor. Caralho, que cena sexy. Eita, perra. Eu errei, velho. Então, você viu? Caralho, o Gabs, ele achou de cagada, irmão. Agora que eu vi. Você não achou a porta. Você achou a chave? Sim, a chave que eu falei que eu achei. Então, você fez de cagada. Você podia ter morrido. Ah, tá ótimo. Eu não morri. Pega aqui, ó. Ai, ai. Desculpa. Eu acho que a gente já achou. Eu acho que a gente já achou todas. Não, a gente tem que abrir o portão. Um olho. São quatro chaves. São três chaves, amargura. Três chavinhas. Ah, é três. Mais uma. Achei, achei. Ah, então tá, Gabs. Beleza, então. Nossa, eu tô botando fora dele. Achei. Não, mentira. Você achou. Vou fechar a chave, que eu ia pegar. É, então. Eu vou fechar as duas portas. Vai lá, Gabs. Abre o quê? Tem um negócio aqui. Abra a porta, caralho. Abra a porta, Gabs. Aqui, ó. Abra a porta aqui, Gabs, Gabs. Abra a porta, Gabs. O quê? Cadê você? Ah, eu não. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá. O quê? Calma, eu tô safe. Vai, eu dei, eu dei coisa, eu dei coisa. Explunei. Beleza, beleza. Vou levar o X9. Volta o cão, arrependido. Não, ele tá, ele tá aqui. Ai, caralho. Não, não. 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 Eu tenho um. Eu tenho cura. Eu tô malaga pegou o Maximus, tá? Puta que pariu. Não, não. Não, eu cheguei. Não, eu cheguei. Não, eu cheguei. Não, eu cheguei. Tá comigo. O Shrek tá comigo. O Shrek tá comigo. Eu tenho um graça aqui. Se você achar ruim, me avisa que eu consigo te dar. Eu tenho aqui também. Ele falou bom dia? Eu, eu preciso. Eu preciso. O bicho falou bom dia? O que é isso? Salve, Zoro. Gente, desculpa, eu não consegui muito o chat aqui, tá bom? Eu não consigo te chocar, eu achei, eu achei. Eu tento andar no possível acompanhar. Mas se você achar qualquer item, eu posso re-dropar esse, entendeu? Posso trocar pelo outro item. Você vai pra cá, Zoro? Eu vou achar outro item, sim. Posível trocar o item, né, que eu tô segurando. Tipo, um aqui, ó. Assim, ó. Ah, ele vai embora. Olá, pessoal, olha. Tô no armário. Eu não acho que ele tá aqui. É, é o único jeito que tem agora. Eu tô aqui no... Ah, é o Shrek, mano. Você tá bom de vida, amor? Eu tô bem de vida, tô bem de vida. Eu vou tentar continuar levando o cara. Leva aí, leva aí, leva aí. O Shrek, ele foi ali pra trás, ele tá longe. Foi, foi lá pra trás, lá pra trás. Oi, Gab, oi, Fiat. Oi. Corre lá na frente, Gab, abre o portão. Abriu o quê? O último portão, mano. Pra gente poder ir rapidão. Vai, Gabriel, vai, 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 vai. Calma! Filha da pula. Vai que eu tô levando. Fica lá, mano. Já abriu o portão, cara. Fica lá, vem todo mundo, gente. Vem todo mundo. É o seguinte... Vai, cada um pra uma alavanca. Cada um vai pra uma alavanca, é. Tem alavanca? Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, aí, aí, ó. Aí, ó. Tá. Prepara, prepara. Vai chegar o cara, e aí, se ele for pra nossa direção, você desvia dele. Eu tô segurando quem não for o alvo. Meu Deus, morre, sai daí. Eu tô levantando. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É Dox. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Tá, 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 tá. Vai, DeBase. Vai, vai. Se stone, se stone. Joga zero. Que pariu. Acabou? Zeramos? Não, mano. Acabou, babá. Mano. Oi? Oi? Tem que causar o item. Tem que causar o item dentro do negócio. Não, tem um lockpick aqui. Eu posso usar. Pera aí. Esconde, galera. Esconde. Joga safe. Pô, eu tô aqui embaixo também. Ah, eu tô na droga. Ah, eu tô na droga. Eles viram vocês? Não, não me viu. Oi, amor. Tá, consegue me ir pra onde a gente tá? Calma, ele não tá aqui não, amor. Tá aceito. Tem um cara ali do outro lado, é o Maximus. Eu tô na droga. Eu tô na droga. Ah, sabe como é que tá? Tudo bem? Tá. Ah, não, dá pra vir, dá pra vir. Dá pra vir. Dá pra vir. Dá pra vir. Amor, no três, ó. Um, dois, três. Partiu. Ai, ele tá aqui. Nossa, eu tomei um soco da porra. Porra. Fodeu, cara. Tô indo, tô indo. Tô tentando. Mas tô muito louco, velho. Caralhão, Shrek aí. Bonitão, mano. Ah, não. Esse é o outro. Eita, porra, ele tá peladão. Nenhum que tá... Caralho, vem pra cá. Caralho, ele tá pelado, nudez. Eita. É isso. Passa pelo, passa pelo lugar em que a gente tava. Boa pergunta, onde você estava. Vai, vai. Aqui, amor, aqui. Puta que pariu. Vai, amor, vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Vai, vem só passa, só passa. Passa, passa. A gente tá segurando, passa, passa. A gente tá segurando, só passa. Caralho, aperteu. Você não foi, mano? Ah, todo mundo aqui? Foi, foi, foi. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma que o cara tá ali. Nossa, eu tô muito louco já. Alguém tem uma... O que eu fiz, ô, idiota? Eu tô aqui. Nossa. Mano, não é pra abrir a porta. Eu não abri, eu tô ferido, eu tô sual. Eu vi você abrindo a porta, mano. Eu tô ferido, às vezes foi a loucura. Ah, é isso. É, agora fui eu, né, ô, desgraça. Eu não vou falar nada. 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 Ah! Ah! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Ah, poxa! Vai, falta pouco, falta pouco! Bora, caralho! Just stop! Gente! Vai! Vai pro shuttle! Vai pro shuttle! Calma! Eu abri, eu abri! Ai, o pelado tá aqui! O pelado, o pelado! Vai, Gabi! Ih, eu vou morrer! Calma! 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 Vai, vai! Corre, porra! Calma! Calma! Eu lhi! Calma! 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 Ai, vai! Corre, só vem, amor. Só vem. Só vem pro bagulho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Você consegue. Não! Eu vou voltar. Não dá pra voltar? Ah, dá pra voltar. Boa, boa. Não, que vai embora. Ai, porra. Agora fodeu. Agora fodeu. Vai, amor. Vamos rastejar, vamos rastejar. Vamos rastejando. Tá rastejando? Tá. Não, filha da puta. Então fecha. Então vocês tem que vir curar daqui da porta. Ah, mano. Acabou aqui já. Voltei pra fora, né? E aí? Ah, eu voltei pra nada, filha? Ué, e aí? Eles vão morrer, morrer. Eles vão morrer. Eles vão morrer. Eles vão se agradecer. Talvez o Maximus sobreviveu, né, Maximus? O Maximus vive lá, mano. Confio. Maximus. Que bela maneira de terminar a game plan. Eles morreram na porta de saída. Ah, mas sim, um VIP e todo mundo vai? É, uai. Uai, então tá de boa isso aí. Dane se vocês morreram. É, dane-se o cara. A gente morreu na porta de saída, velho. Uai. Ai. Quem foi que fechou a porta na hora de saída? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Na hora do quê? Mano, alguém fechou a porta na minha cara e foi... É, por causa disso, fudeu. Fudeu a porta na hora disso. Mano, eu acho que eu já tava mexendo, né? Que aconteceu os bagulhos. Mano... Não, eu tava no botão já. Acabou com a partida, velho. Acabou com a partida. Eu morri, aí foram voltar, aí morreram juntos, aí deu a merda. Se não fosse isso, a gente ia dar uma porta boa. Boa noite. Boa noite.